Música Olá amigos da Coteoria, sejam bem vindos Cold Steel Kobum O termo Kobum, em japonês, significa soldado E para Cold Steel, o desenvolvimento dessa faca foi com esse objetivo Criar um bom soldado É uma faca Tantor, de 25 cm totais Sendo 14 cm de lâmina O aço utilizado é o 4116 Krupp, inoxidável E o cabo de Kraton A bainha é de Consilex, com clipe removível O dorso da faca é propositalmente reforçado até a ponta Para aumentar a resistência O fio Razor Sharp Como vocês podem ver, é uma boa opção em custo benefício Para quem busca uma faca pequena Para tarefas simples, ou ainda, com uma lama de backup O aço Inox dispensa cuidados exagerados em relação à manutenção E a bainha com clipe permite o seu porte em diversas formas Especialmente com faca de bota Que foi o objetivo principal do seu desenvolvimento Para maiores informações Entre em contato SilveiraNives ArrobaGmail.com Faca sempre E aulent diamond Obrigado Que foi acentável Porque E a unidade Que foi acentável Que foi acentável A A BUT